Por favor, não passe vídeo, não passe vídeo, ó, eu tenho uma grande oportunidade para você, talvez uma renda extra ou uma nova profissão, você tem R$5,99? Eu só te pergunto isso, é uma pergunta que eu te faço, R$5,99, pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, ela não é tica-tica? Todas as casas da roça sempre tem uma chaminé, aí você pega aqui, ó, ó, tudo é capricho, gente, tudo é capricho, ó, você vem pôr esse tijolinho aqui, ó, faz a chaminé, ó, os tijolinhos, ó, aí você vira de novo e faz assim, bem de levinho, ó, a fumacinha, ó, a fumacinha subindo, ó, do chaminé, ó, ó, entendeu? Então vamos fazer a parede da casa de que cor? Essa casinha, como é da roça, vamos fazer um, não sei que cor que é, aqui é um salmão, uma cor tipo isso, vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui, ó, você pega aqui, ó, já tá com um pouquinho com o dedo sujo, né, você pode pegar até um pouquinho de, sei lá, enfiar o dedo aqui, ó, na tampinha de verde, ó, tá vendo, ó, 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 tá vendo, ó, ó, você não precisa se preocupar não, ó, tá vendo, ó, ó, vou pegar um pouquinho aqui dentro, ó, tá vendo, ó aí, ó que bacana, aí você fez as paredes da casinha, aí o que você vai fazer agora? Você vai fazer o madeiramento, aí você fez uma parede aqui, ó, ao contrário, no desenho, você faz o madeiramento depois, ó, aí você desce aqui, ó, 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 desce aqui, ó, ó, o pé direito da casinha, você não lembra na escola? Ó, 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 desce o outro pé da casinha aqui, tá vendo, aí você faz o madeiramento aqui pra não cair o teatro, né, você puxa pra cá, ó, ó, pra não cair o teatro, você puxa pra cá, ah, mas o madeiramento ficou pra fora do teatro, ó, põe mais umas teias, ô, servente, joga mais umas teias aí, pronto, arrumou, aqui também pra não cair em cima da porta, você faz ali, aí acontece, aqui ficou meio curto, você vem de novo, ó, puxa, de novo, puxa, aí, aí você vem com um paninho, com uma esponjinha, qualquer coisa assim, né, ó, você dá uma limpada, pra cá, ó, dá uma limpadinha aqui, ó, tudo é no capricho, devagarzinho, não precisa de pressa, ó, ó, que nós vamos fazer a janela da casinha da roça, ó, né, a gente limpa aqui, aí, ó, e pode fazer também a portinha, ó, olha, gente, como que é fácil e simples, só não faz quem não quer mesmo, e como aqui sobrou um pedacinho, tá vendo, um pedacinho da parede sobrou pra trás, você pode pôr o pé direito lá de trás, como que a pessoa estivesse vendo lá atrás, ó, ó, tá vendo, porque eu vou ajeitar agora mais, ó, 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 tá vendo, aí, não tem problema, não esquenta a cabeça, não, aí você pega a própria restinha de tinta que eu tô usando ali, você faz, ó, o batente da janela, ó, como que você vai fazer uma janela sem o batente, ó, ó, aí sim, aí sim, aí você faz o batente da porta também, ó, eita, portona, aí você vem aqui, né, deixa eu, você dá mais uma afinadinha aqui, ó, faz só isso, ó, puxa pra cá, ó, bem de levinho, puxa pra cá, e aqui você põe o puxador da porta, hey, hey, tá vendo? Bom, gente, agora então nós vamos fazer a passarela, vamos fazer uma passarela aqui, fazer uma, Obrigado.